Salve galera do canal, vídeo novo se iniciando, Fernando Josh na área E hoje o pai vai dar um rolezinho na Rua Augusta Numa balada que se chama Andrômeda, aqui em São Paulo Olha o trecão, trecão, dá-lhe trecão Não, vocês não sabem de uma família, ganhei no sorteio, né? Ganhei um sorteio pra ir nessa balada Vou ganhar um copo ainda E ainda vou ir no camarim ainda do DJ Piu Que hoje vai ter DJ Piu lá E vou tá colando hoje no... pra ver ele E vai ser no camarim lá Ganhei mais um sorteio, hein? Já ganhei vários sorteios Só que esse sorteio só era pra uma pessoa E os ingressos já estavam meio que esgotados lá Só ia vender na porta e na porta vai tá meio caro hoje Então eu vou tá indo sozinho Comenta aí vocês, se vocês gostam de dar um role sozinho Se vocês gostam de sair A única coisa que mudou pra mim mesmo é que... É, agora eu tô gravando, né? Agora eu gravo conteúdo pro... pro meu canal Mas eu sempre gostei de dar role sozinho De tá indo pra vários lugares só Não depender de ninguém pra nada E é isso aí Tamo junto misturado Partiu Augustinha, minha querida Augusta E eu rolei open bar hoje É, open papai Gira a vinheta Chegamos a Augusta Daquele jeitão Hoje tá mais ou menos aqui Não tá bombando muito não Mas é isso aí, é nóis Descidinha aí da Augusta pra vocês Só não pode ter que tomar cuidado aqui com o celular Que tá embaçado, hein? Na Augusta tá embaçado o furto de celular Não pode ficar vacilando muito não Só dando uma gravadinha básica mesmo Até entrar na balada Eu gravo mais na balada Casarão, família Quem disse que não tá bom? Eu pensei que não tava bombando Tá bombando É muito por aqui, família Tá lotado Já cheguei aqui na baladinha já Só que tem várias Não tem sala não Bom que eu não vou nem pegar fila Papai foi sorteado Nem fila pega Já vem direto, pai Portaria já do rolê, família Vou pegar a pulseira e o copo Já colei em outro pico aqui do rolê, ó Tem outro barzinho aqui Tipo um fumódromo aqui Olha que viagem o rolê Só nas partes das músicas que eu vou ter que cortar Pra não dar direitos autorais Aí eu vou colocar uma música minha E vou mostrar pra vocês Como é que é os outros ambientes aí Beleza? Da hora o rolêzinho aqui na Augusta Gostei E... Bebê até não aguentar mais Aí eu tô aqui na cobertura Na parte de cima Agora eu vou descer pra pista Agora Vou mostrar pra vocês Como é que é a pista lá embaixo Tipo um estilo um planeta Vai ter essa escadinha aqui Aí não tem aqui Que eu acho que é o camarote Manda um salve aí Parceiro Olha o canal aí, ó Acabei de conhecer aí Família aqui, ó Parceirão aí, ó Aí, ó Hoje é DJ Pio, hein E com toda sua própria Acabei de conhecer que já tem uma pedra Então parece que já está preparado O mais bravo de todos, com vocês, ele mesmo, que inimigo, que é uma vantagem agressiva, O mais bravo de todos, com vocês, ele mesmo, que é uma vantagem agressiva, O mais bravo de todos, com vocês, ele mesmo, que é uma vantagem agressiva, O mais bravo de todos, com vocês, ele mesmo, que é uma vantagem agressiva, O mais bravo de todos, com vocês, ele mesmo, que é uma vantagem agressiva, O mais bravo de todos, com vocês, ele mesmo, que é uma vantagem agressiva, O mais bravo de todos, com vocês, ele mesmo, que é uma vantagem agressiva, Só quero saber quem tá solteiro da vida! Vamos fazer o seguinte... O mais bravo de todos, com vocês, ele mesmo, que é uma vantagem agressiva, O mais bravo de todos, com vocês, ele mesmo, que é uma vantagem agressiva, O mais bravo de todos, com vocês, ele mesmo, que é uma vantagem agressiva, O mais bravo de todos, com vocês, ele mesmo, que é uma vantagem agressiva, O mais bravo de todos, com vocês, ele mesmo, que é uma vantagem agressiva, O mais bravo de todos, com vocês, ele mesmo, que é uma vantagem agressiva, O mais bravo de todos, com vocês, ele mesmo, que é uma vantagem agressiva, O mais bravo de todos, com vocês, ele mesmo, que é uma vantagem agressiva, O mais bravo de todos, com vocês, ele mesmo, que é uma vantagem agressiva, E aí, paizão, conheci mais um ambiente aqui no pico, hein, pai? Olha a geladeira! Olha o pico! Ai! Chegou o meu momento! Nossa! Aplaudi do pico, família! Abrago dessa série para que você leua ażyćinar Senta, eu vou growth climático! Qual era a relevância? Não sei, que eu queria fazer um guess lessons prédio, mas desde vocês! Vamos fazer uma oportunidade pra quê? Vai uma oportunidade de todo mundo na cidade! Música É que viagem, pai, tirar foto do pé Vai tirar foto do pé também? Não? Aí, calma aí Foto do pé Aqui é a foto do pé Corredor foto do pé Aqui Foto do pé É um vídeo pro canal do Youtube Aí, família Me segue no Instagram Aí, pode mandar Arroba na olhinha Pode chamar, papai Chama ela no Instagram Chama a galera Chama a galera Chama a galera Não bota do pé aqui Aí, nem responde Obrigado Nem responde ninguém Aí, família Aí, família Conheci a Pocahontas No rolê aqui, ó A Pocahontas Aqui, pai Aqui, ó Amigão dela aqui, ó Já bebeu, né? Já chapou, né, papai? Aí Já indo embora do rolê, família Lotado Já clareou Se liga Já era o rolê, pai Peixoto, família Peixotão aqui Pra encerrar o... Como é que tá o fluxo? De manhã Aí, família De manhã, papai Encerrando o vídeo no canal Tamo junto e misturado Deixa o seu like Mais um rolê Do Just Caralho Amanheceu Tamo junto, pai Augustinha Até a próxima Fui